Trevo, há 23 anos o Shopping da Construção e Unimed Botucatu apresentam a peça O Amante Com a atriz global Paula Burlamac e Daniel Alvim Depois de grande sucesso em São Paulo, a peça O Amante vem a Botucatu contar a história de um casal que passa por dificuldades no casamento De uma forma bem divertida e ao mesmo tempo misteriosa, o público descobre como esse casamento é salvo Inteira 40 reais, estudante 20 reais, com cartão do plano de saúde Unimed 25 reais Apoio Cultural Wizard, você bilingue e fone 3815-2001 Excelência Plaza Hotel, Restaurante Vitistela Sabores do Mundo, Arte Visual, Experimento Intercâmbio Cultural Prodive Proeste, Tadeu Corretora de Seguros, Restaurante Senhor Siná, Uniodonto Botucatu Residencial Vivendas de La Salle, Visite Apartamento Decorado na Rua Azaleia 399 Realização e Produção Ferreira Eventos Culturais, Promoção O que você acha? Você não vai voltar cedo para casa hoje, vai? Isso quer dizer que ele vem hoje de novo? Ah, meu Deus, ele veio ontem e vem hoje de novo? Sim Não pode ser um outro dia? Não, não vou voltar cedo Vamos ao museu, para uma exposição Tá certo Tchau Você tá bem, senhorita? Acabei de brincar aquele sujeito Ele te machucou Eu estou bem Eu estou bem, advogado Muita sorte eu tô passando aqui por acaso Não dá pra acreditar que aconteceu uma coisa dessas Num lugar tão bonito É, é, não dá Não dá mesmo, não dá Que bom que não aconteceu nada com você Eu nunca vou poder te agradecer o suficiente Eu sou imensamente grata, de verdade E você não senta um minuto pra se acalmar? Não, 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 eu estou calma Eu estou calma Obrigada Você é tão gentil Pra onde vamos nos sentar? Aqui fora não dá pra sentar, está chovendo Ah Que tal a guarita do guarda? Você acha? Quer dizer, mas eu guarda Eu sou o guarda Estúpido, estúpido 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 Você acha que ele é o único que vem? Hein? Acha? Você acha que ele é o único com quem eu me divino? Eu tenho outros visitantes Outros visitantes Vem gente o tempo todo Todas as tardes Todas E nenhum de vocês sabe Nenhum dos dois Quando é época Eu dou morango pra eles Com creme Desconhecidos Totalmente desconhecidos Totalmente desconhecidos Mas não pra mim Não enquanto eles estão aqui Tchau 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 Tchau